A CIDADE NO BRASIL 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 as coisas foram acontecendo naturalmente durante toda essa caminhada, sabe? Não foi nada forçado, até porque eu nunca gostei de algo forçado, eu sempre quis que as coisas acontecessem do jeito que era para acontecer, natural. É gratificante, eu saí de uma cidade pequena, com pouca, como eu posso dizer, com poucos olhos para esse estilo musical, pouca aceitação, mesmo tendo um pouco, mas assim, é gratificante, sabe? Que aí eu pude ver em mim o meu potencial, falei, cara, eu tenho potencial para isso, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou, eu estou gravando no estúdio onde já gravaram Britney Spears, Shakira, Adele, entendeu? Então é gratificante saber que eu estou pisando no estúdio onde os maiores nomes da música já pisaram. É algo gratificante por quê? Porque você vê que você está no caminho certo, você está fazendo as coisas do jeito certo, e que as pessoas que te levaram até lá, isso inclui família e produtores e pessoas do meio musical, acreditam em você, porque se não acreditassem, não iam te levar até lá, eu não ia estar inércio se você não acreditasse em mim. Sair daqui de Guarapuava e ir para fora, eu sinto gratidão e confiança em mim mesmo por eu ter chegado onde eu cheguei, entendeu? Eu não vou me entregar assim tão fácil, é algo que eu amo, que eu quero para a minha vida e eu não vou me entregar. Meu pai que veio com a ideia, sabe? Ele encontrou o pessoal do teatro e falou, ó, estavam cogitando de você ir fazer um show no teatro. E aí meu pai chegou até mim e falou que cogitaram em fazer esse show no teatro. Eu aceitei na mesma hora, falei, vamos já começar a correr atrás das coisas. Foi aí que a gente foi na Casa da Cultura. Eu tive a ideia de chamar a orquestra, né? Então, só que o problema era que estava muito em cima da hora. Não chegou a dar um mês, entendeu? Desde o momento que a gente fechou a data do show até o dia do show. Então foi correria total. Contratando o pessoal para som, para a microfonação da orquestra e tudo mais, porque é difícil, foi algo muito, muito difícil juntar uma banda com uma orquestra. Entendeu? Não é algo tão simples assim. Isso deu muita dor de cabeça no começo, confesso isso. E aí galera, convido a todos vocês para essa sexta-feira vir a festejar nosso show no teatro municipal, com essa linda orquestra, linda do Gato em Poucaus, e essa linda banda, ingressos limitados, com o garantido de vocês. Aplausos Valeu, valeu, já deu para dar uma entrosada, eu acho. Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu senti uma energia muito boa. Eu me senti como um artista completo, sabe? Fazendo aquilo que eu amo. Eu me senti já no topo de onde eu queria estar, entendeu? Como se eu já tivesse atingido todos os objetivos da minha vida, da minha carreira. Foi isso que eu senti na hora. Claro, tem muito mais, eu tenho muito mais sonhos. Tem muita coisa boa, planejada. Mas naquele momento que eu estava no palco, eu me senti realizado com tudo, sabe? Todo mundo deve persistir e confiar. Eu já falei que para mim isso é a chave do sucesso. É persistir e confiar. Se você está fazendo alguma coisa, é ou não dá certo, continua. Vai para a segunda tentativa, vai para a terceira tentativa, vai para a quarta. Se é isso que você realmente ama, que você gosta de fazer, vai fundo. Tenta. Vai para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, não importa. Desde que seja algo que você ame. Então se tem esse dom, se nasceu com esse dom, é porque você tem muito o que fazer com ele. Às vezes você pode se decepcionar na primeira, pode achar que está errado. Pode se decepcionar na segunda, pode achar que está errado. Mas esse é teu dom. Uma hora vai dar certo. Eu fico às vezes me imaginando agora o Roberto do futuro daqui a alguns anos. Talvez com filhos já. Eu sei que eu vou ter conquistado tudo o que eu queria. Porque eu vou persistir. Eu vou confiar. E se a fantasia é maior que a realidade, eu tenho que fazer a minha fantasia ser a minha realidade. Eu tenho que fazer os meus sonhos se tornarem realidade. Eu tenho que fazer as coisas.